Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza, meu nome é Thiago Perino, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída e hoje vamos pra mais um react, dessa vez o segundo jogo da final da Lampions League entre Ceará e Bahia. Fique após a minha vieta que você não irá se arrepender. Galerinha, eu havia feito o react do primeiro jogo da final entre Bahia e Ceará, a vitória do Ceará por 1x0 em Salvador, caso você não tenha visto, o card está aqui em cima, a galera gostou, deu mais de 500 views, bem acima da média do canal, deu inscritos, a galera deu um feedback bacana, então por que não reagir ao segundo jogo que acabou de terminar nesse momento? Então vamos reagir à vitória do Bahia 2x1, Bahia campeão da Lampions League. Então caso você não seja inscrito no canal do Perinão, ó, animação na tela, se inscreve aí, dá essa moral pro canal, também não se esquece do like, se quiser fique à vontade pra comentar aí, fechou? Então sem muito mais enrolação, vídeo na tela, porque o jogo foi emocionante, me falaram que o jogo foi muito melhor que o primeiro, que já havia sido bom, então vamos ver se foi mesmo tal vídeo na tela. Vídeo na tela, galera, Speed Benonça no ataque, Ceará e Bahia jogaram com o mando de jogo do Ceará, né, o Ceará nunca é demais lembrar, venceu a primeira partida pelo placar de 1x0 em Salvador e jogava pelo empate pra ser campeão da Lampions League, o campeonato mais charmoso do Brasil. O Ceará começou em cima e esmagando aí o Bahia, que deu a resposta com o Rossi, né, um chute de longe aí. Dovina, passou perto também, você já vê que começo de partida muitos lances, né, muitos lances perigosos, nunca é demais lembrar, eu não assisti a partida, tá, galera? Pra não ser 100% hipócrita, eu vou falar a verdade, eu assisti um pouquinho do final do primeiro tempo e foi um jogaço, velho. Mano, é muito bom, mas aí eu parei de assistir realmente pra ter, pra fazer esse react, tá, pra reagir com vocês como que foi a partida. Ó, esse lance aí do Viseu eu assisti, cara, eu tava assistindo nesse momento e eu fiquei assim, pô, bem, bem abismado com o número de chances. Eu tava assistindo nesse momento aí, que o Rodriguinho chutou, Rodrimito, ambidestro, chutou bem com a esquerda e teve o lance, acho que vai ser esse próximo lance, que foi absurdo, galera, foi absurdo. Vamos ver se vai passar e tá mostrando novamente o lance do Rodriguinho, né? Vai ter um chute, é, o chute do Mendoza. Eu já havia dito no primeiro vídeo, eu gosto do futebol do Mendoza, a maioria dos corintianos não gostam. Eu gosto, eu acho ele um ótimo jogador. O Mendoza, se eu não me engano, ele jogou no Bahia já também, não jogou, galera? Se eu não me engano, ele já tinha participado da equipe de Salvador. Foi esse lance aí, galera, que eu queria falar, o chute do Tassiano, ó. Defesar, duas, né? Duas defesaças do Richard, monstro. Pega demais, demais esse goleiro. Muito bom mesmo. Às vezes pros caras jogarem no Nordeste, assim, a galera do eixo aqui, do Sudeste, não valoriza tanto, né? Mas tem muito cara bom de bola, velho. Tanto Bahia quanto Ceará, pô, realmente são times que não devem nada pras equipes aqui do Sudeste, viu? Do Sul, Sudeste. Aí, mais um lance. Se eu vi, né, ele perdeu o time, né, mano? Ele perdeu o time, o goleirão saiu abafando bem, que é muito bom goleiro também do Bahia. Não conhecia. Matheus, né, muito bom goleiro. Pouca grife, muita bola. Aí eu não tava assistindo mais, galera. Eu assisti só aqueles lances ali. Aí eu falei, eu vou assistir, eu vou desligar pra dar um react legal, senão vai ficar aquele, pô, você já assistiu, né? Não sei o que tem. Comecei no segundo tempo, Vina na bola, pra fora. Vem bastante chute de longe, né? O Bahia tá arriscando bastante de longe. Ambas as equipes, né? Ambas as equipes arriscando de longe. O juizão chamou o VAR. E? O que aconteceu aí? Ah, pegou na mão do zagueiro. Do zagueiro do Ceará ali, ó. É, sei lá, hein. Vai dar pênalti, será? Deu pênalti. É que, sem querer, pênalti também. Cortou a trajetória da bola, né? Foi bem de leve, mas... É complicado. Rodrimito na bola, deslocou o goleiro, caixa. O Rodriguinho, 10 e faixa, né, mano? Enjoado demais o Rodriguinho. Joga muito, velho. Isso é louco. Bahia 1x0. Nesse momento, a decisão ia para os pênaltis, né? O Ceará havia vencido a primeira partida. Vamos ver. Gilberto. O Gilberto joga demais também. Putz, Gilberto voando no Bahia. Voando no Bahia. Levou para o meio de canhota, que não é boa. Indefensável, velho. Bola arrasante. Não tem nem como. Golaço do Gilberto. Golaço. Bahia 2x0. Nesse momento, o Bahia era campeão, né? 2x1 no agregado. O Bahia era campeão. O Ceará tentando o chute de longe aí. O goleirão pegou. Olha, quase o Bahia mata o jogo aí, ó. Se faz o terceiro aí, já era, hein? E o gol? Gol do Ceará. Jael? O Jael entrou no segundo tempo. Não entrou não, galera? Eu não lembro de ter visto o Jael na escalação, não. Jael entrou, fez o gol lá no primeiro jogo, né? E agora fez o gol de novo. 2x1, Bahia. Decisão. Indo para os pênaltis, né? Último minuto de jogo. Cabeçada para fora do zagueirão. O juiz acabou 2x1, penalidades. Vamos ver aí. Rodriguinho fez. Jogador do Ceará, não consigo reconhecer quem que é. 1x1. Matheus Galdezano esse daí, não é? 2x1, Bahia. Bateu mal, hein? Número 16 eu não reconheço. Bateu mal demais. Nossa senhora, você bateu pior ainda. Nossa, bateu para fora. Hum, quase o Richard pega. Bahia na frente. Será que agora? Não, bateu e fez. Então é agora. Já era. Galera, como eu disse, eu havia assistido o final do primeiro tempo ali uns 10 minutinhos. Não havia assistido nem o começo do primeiro tempo e nem a segunda etapa, nem os pênaltis. Então foi aí na lata em tempo real com vocês. Realmente a Lampions tem um charme, né galera? Que se a gente que é daqui do Sudeste e não acompanha muito, a galera que não acompanha, às vezes não tem dimensão. Mas eu assisti, eu já fiz o react do primeiro vídeo, como eu falei para vocês, do primeiro jogo. Assisti novamente, é um campeonato muito bacana de assistir, cara. A narração do apresentador também, espetacular, num clima, né? É uma pena, como eu havia dito também no primeiro vídeo, uma pena não ter torcida, porque são torcidas fanáticas. E o clima, assim, um clima maravilhoso mesmo. Um campeonato muito bacana, galera. E parabenizar o Bahia, campeão da Copa do Nordeste. Também é o Ceará, que fez um belíssimo campeonato. Ninguém chega na final à toa. Parabéns a ambas as equipes e ao Bahia, principalmente, por ter levado esse título. Muito obrigado por ter acompanhado comigo esse jogo, que foi um jogaço. Um forte abraço do Perinão. É nóis!